O primeiro dia da volta às aulas nesta escola estadual foi diferente do que muita gente imaginou. A porta da instituição não teve fila de carros nem de alunos. Esse primeiro momento foi reservado para as aulas de reforço e suporte, especialmente a quem não teve como acessar as aulas online. 8% das nossas escolas do estado retornam hoje os 30% dos estudantes. Maria Regina é uma das alunas que estão assistindo as aulas de reforço de forma presencial. Ela tem 16 anos e está cheia de planos para a vida acadêmica, já que agora pode vir para a escola depois de tanto tempo. Estou feliz por encontrar os professores, conversar com eles, matar um pouquinho da saudade. Essa aqui é uma escola estadual. Esse cenário representa muito bem o cenário das escolas hoje. Aqui é um bebedouro, onde a gente acostumava a ver várias pessoas esperando, dando aulas online, que é uma modalidade nova e obrigatória nas escolas. Aqui um cenário diferente que mexe com a gente. Esse amontoado de carteiras estão aguardando o momento certo de voltar para dentro da sala de aula. Em cada sala antigamente tinha 35 alunos. Agora esse número é bem reduzido, já que obrigatoriamente, pelo Ministério da Saúde, só 30% dos alunos podem vir até a escola. A professora Iara antes tinha bastante companhia. Agora ela tem um, dois, três alunos. É um novo jeito de tratar por causa da pandemia. Agora esses alunos têm que se reorganizar, tão quanto as escolas também. O nosso jeito de estudar mudou há quase um ano e agora exige uma adequação. A diretora... Se Deus quiser, voltaremos com 100% e uma escola pronta para atender. Tanto fisicamente, questão de telhado, de piso, de pequenos reparos, quanto também todo o incremento da biossegurança, os EPIs e os EPCs. Apesar de todos os cuidados, a diretora acredita que só a vacina vai dar a segurança necessária para a vida escolar voltar ao normal. Se Deus quiser, essa vacina vem como uma alegria para todos nós, independente de ser escola. Mas na escola, a vacina representa uma grande esperança de saúde, de vida mesmo. Isso que a gente espera.